Fala, galera do YouTube! Eu tô aqui pra mais um vídeo de Minecraft para você! Opa, já dei um explore na minha nova casa, gente! Olha isso! É uma casa na árvore! Ela tem um negócio... uma pedra luminosa pra eu mostrar. Começa pela cozinha, minha casa... a minha casa é um pouquinho problemática. Aquilo aqui é um lixo... não posso... o que que eu posso pular, pra vocês quiserem, olha aqui... vou pular. Olha aqui, eu vou pular. Aaaaah, tá cheio de luz de abóbora e eu... E até já tem meu spoiler! Oh, spoiler, gente! Aqui é minha sacada, dando enfeitada. E olha, tá de madeira branca. Aqui é o meu armário, não mais. Minha cama, tô com papel com textura. Também que esse negócio vai te fazer, né? Aqui, olha, só rica, gente! Aqui é o meu computador, olha aqui, ó! Desliga! Fala, galera do YouTube! Tudo bom com vocês? Aí, desliga, desliga... Pronto! Pra aí, desligar meu computador aqui. A gente desce, chegou pelo palotamento da escada. Eu não vou arrumar com a tua preguiça. Aqui é o meu banheiro, gente! Olha isso, que lindo, gente! Olha, eu dei uma cor na água. Aqui é o meu negócio de lavar a roupa, que é o tanque. E aqui já tem uma roupa que é o meu pijama e aqui é o varal. Que é pia, como sempre, né? Comum, né? Pituária, como com todas as casas que eu faço. Mas acabei de tomar banho e escolar os dentes antes de gravar o vídeo, né, gente? E ali é a cozinha, que eu já dei um spoilerzinho, gente! Não explora, né? Eu já mostrei ela aqui, ó! Teixe de trigo, que é o armário. Aqui é o negócio. Aqui é o fechante que eu caia. E é isso, não tem piscina. Triste, né, gente? Não tenho pai, nem mãe, nem irmão. Tá na vida real, né, gente, né? Ela tem uma linda pescaria, gente! Ah, eu amo essa textura. Amo ela muito linda, amo. Eu amo essa textura muito linda. E tá com barulho demais, você tá ouvindo? Você tá ouvindo? Ah, aqui é a pia. Aqui é a geladeira. Aqui é o fogão. Aqui é a minha craft table. E aqui é o meu baú. Que lixo, né, que tem até uma foto. E ali é o armário ali. É? Minha mesa. E só, gente, então... Eu queria explorar, mas não tem picareta. Eu tô tanto preguiça. Vou lá no meu armário. Também, gente, eu vou fazer uma nova novelinha. Lindo, eu tô até lá. Parte 1. Que é essa casa que eu vou usar, né? Que é a luz. Se quiser pode apagar. Tá de dia, mas... Ela não ilumina, né? Então... Vamos começar novelinha. Acabei de chegar da escola, gente. Acabei de chegar da escola. Odei. Que pena que meu pai morreu. Todo mundo morreu. Eu moro sozinha. Quer dizer, eu moro sozinho. Não moro com meus pais, né? Ah... Eu não tô com fome agora. Eu vou ativar meu super poder, né, gente? Né? Pra... Fazer minha mochila. Porque eu esqueci de fazer minha mochila. Ah, gente. Eu tô assistindo Goku, tá? Eu entendi de fazer novela. Que viu? Seguindo, é que eu vou botar? Não quero ver como é que é. Ah. Tama aí. Eu tô com fome. O que eu tiro? O que que eu tirei aqui? O que que eu tirei aqui? Aí. Tiro o filme. A única forma de ser visto com a vida de um herói. Nessas férias, você verá a história do aliado do Batman. Ficou o agredião? Ficou o melhor amigo que ele te adesca. Finalmente, vou fazer um filme sobre mim. Minha mochila. Peraí. A seguir, Valéria e a cidade dos mil planetas. A seguir, na HBO Family. 20 minutos daqui depois dele beber um filme. Sa standard pra eles não bater em. Seu assuntos, combination Lord também. Uma vez, fortzada. Minhaika que pode ver ele. Seu assuntos não consegue ver ela, mas ela vai caindo barulh washer. e aí o corante já tem não quando eu não tem meu dinheiro tá bom tá tudo ali embaixo e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui vai ser a porta. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Isso doeu Brincadeira Isso vai demorar Brincadeira 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 Bein! 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 O que é isso?